Foi enterrado hoje o corpo do vereador Cici Maldonado. Ele foi morto a tiros na porta de casa em São Gonçalo. Rael Policarpo acompanha o caso. O silêncio de amigos e familiares durante o velório do parlamentar vai muito além da dor e do sofrimento. Representa também angústia e dúvida. Cici Maldonado foi assassinado na noite desta terça-feira no bairro Porto da Madama, em São Gonçalo. Um caso que a polícia ainda tenta solucionar. O vereador foi morto aqui mesmo, bem na frente da casa dele. Aos policiais, os assessores disseram que deixaram o parlamentar aqui e que ao saírem se depararam com um assalto. Eles teriam corrido para se abrigar e aí o vereador ouviu a confusão e saiu de casa armado. Os bandidos viram o parlamentar com a arma na mão e iniciaram uma troca de tiros. O vereador foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A arma do parlamentar ainda não foi encontrada. Os dois assessores do vereador foram ouvidos ainda durante a madrugada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e da região metropolitana. Mesmo depois da perícia, os policiais voltaram ao local do crime para ouvir possíveis testemunhas e recolher as imagens das câmeras de segurança. Aliás, são muitos os equipamentos espalhados pela rua. Somente na casa do vereador são três câmeras. Resta saber se todas estavam funcionando. Ao chegar em casa, recebi um telefonema da minha cunhada, explicando o que estava acontecendo. E o momento foi apenas de absorver a informação, manter a calma, para não tomar conclusões precipitadas. E fomos ao hospital. Levei minha esposa e lá recebemos a péssima notícia, a triste notícia do óbito. Mas não tenho conhecimento se ele recebia ameaças e não sei o que de fato aconteceu. Uma viatura da Polícia Militar permaneceu durante todo o dia no local. Na tarde de terça-feira, Cici Maldonado teve um encontro com o vice-governador Tiago Pampolha, o prefeito de São Gonçalo, além de outros políticos da região, para visitar algumas obras na cidade. Cici Maldonado também era empresário e vereador de São Gonçalo pela terceira vez. Ele deixa a mulher e três filhas. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias pela morte do parlamentar. Ninguém está preparado para receber uma notícia de morte. Ninguém. E que as autoridades possam se empenhar e encontrar de fato o motivo e os autores.